Olá a todos do canal, canal do Giovanni Rezende, canal de viagens, canal de compartilho as viagens que eu faço pelo Brasil e hoje eu estou aqui no Matheus, no Max Atacadista e esse é o delivery de comida, pedir comida aqui em Balsas no Maranhão Bom, não tem muitas opções aqui para pedir porque já está tarde, já são quase sete e meia da noite então tem esse pastel aqui, no LED, está com uma cara boa, só que não tem coragem de comer não aí aqui tem uns, tem aqui bolo, bolo fica com uma cara boa, bolo, isso aqui também está com uma cara boa isso aqui também está com uma cara boa e tem esses salgados aqui que estão meio tristinhos, coitados aí o que eu pedi, pedi o que está ali, pedi uma tapioca recheada e um cuscuz recheado completo vamos ver quando chegar, como é que vai vir, não faço ideia, eu disse que isso vai ser o meu jantar de hoje até daqui a pouco não tem muita opção não estou a fim de ter mais bolo de chocolate, mas acho que... é, não sei vamos pegar o pedido que já está pronto, vamos lá ver o que que deu para fazer e aí, sucesso? está pronto o sucesso? o que que nós temos aqui? uma tapioca? põe de tudo que tiver lá aí, os dois, não está cozinhando aí, está vendo? tem uma marmita olha, está bonito isso aqui, viu? está bonito, isso aqui está bonito pode passar no refeição daqui, agora vou voltar lá para o hotel e aí eu mostro para vocês lá no prato ainda peguei uma coca-cola ainda, para não comer seco vamos lá, vou voltar para o hotel agora bom, então essa aqui é a tapioca tapioca você não pode demorar muito para comer, senão vira uma borracha mas olha, o recheio está gostoso tem recheio então aqui é carne de sol com queijo então esse aqui é o primeiro round da tapioca aproveitei e peguei um guaraná também no total gastei 17 reais bem pagos, isso aqui é o mais suficiente eu pedi a tapioca de zoião mesmo aqui é o suficiente ele está bem gostoso por último, finalizando a tapioca olha que legal tapioca recheada, completa com carne de sol queijo eu acho que isso aqui é um ovinho não, eu acho que não é bom, é isso tapioquinha bem típico aqui do Maranhão do Nordeste muito gostosa então é isso assim encerro o delivery de comida tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma